Rodovia Estadual MT-270, acesso ao município de São Lourenço de Fátima e o registro de um acidente gravíssimo. Segundo as informações, um atropelamento seguido de uma batida violenta. Movimentação de ambulâncias, equipes do SAMU e Rota do Oeste acionadas para o atendimento às vítimas. Um cenário impressionante que a nossa equipe, neste momento, acompanha. Por aqui também, viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Deste ponto, nossa equipe registra o atendimento a uma das vítimas. Trata-se de uma mulher. Segundo as informações, uma das vítimas do atropelamento acabou sendo arremessada para este ponto. Enquanto isso, neste outro ponto dentro do carro, o motorista preso às ferragens. Olhem só o estado em que ficou este carro. Um Uno de cor branca que seguia no sentido Rondonópolis. Por aqui, a imagem que nenhum de nós, certamente, gostaríamos de registrar. Mas, infelizmente, uma realidade. Coberto ali por um plástico preto, o corpo de uma mulher. Atropelamento fatal que se deu pouco antes da batida do carro com a traseira desta Toyota Bandeirantes. Vítima que, segundo as informações, morreu na hora. A mulher seria a mãe de um dos motoristas. Justamente, o condutor proprietário desta caminhonete S10, aqui parada na contramão. O relato dá conta de que este condutor parou para prestar auxílio ao motorista da Toyota, que estava no acostamento por conta de problemas mecânicos. O cardã do veículo havia se quebrado. E, enquanto ele se preparava para ajudar o outro motorista, O Uno veio em alta velocidade e acabou atingindo a caminhonete, atropelando as vítimas e batendo em cheio na traseira da Toyota. Um acidente que poderia ainda ter sido pior. Isso porque parte das vítimas conseguiu pular da estrada e escapar do Uno. Infelizmente, aquela mulher não teve. A mesma sorte acabou atingida em cheio. Ela e a outra mulher que foi atendida pela equipe médica. E, infelizmente, nos chega agora a confirmação de uma segunda vítima fatal. Um jovem que seguia como passageiro neste automóvel completamente destruído. Por toda a pista, o estrago, os pedaços dos automóveis, o sangue da vítima. Polícia Civil e Politec já iniciam por aqui também os seus trabalhos. Gravíssimo, o acidente registrado. Conversamos agora há pouco também com o motorista da Toyota em estado de choque. Ele apenas nos resumiu tudo isso que nós estamos vendo da seguinte forma. Que nunca em toda a sua vida imaginava presenciar, e muito menos participar diretamente de algo tão assustador. Que nunca em todo o motorista da vítima. Que nunca em todo o motorista da vítima. Que nunca em todo o motorista da vítima. Obrigado.